Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, meu nome é Arturo, eu sou analista de valores imobiliários e a gente vai falar sobre a Vivara, né, resultadinha essa semana, acho que foi segunda, que foi o resultado dela empresa que a gente tem falado bastante aqui no canal nos últimos períodos porque ela está entregando muito resultado bom de qualidade desde o IPO dela aqui que foi quando? 2019, mas faz tempo já, eu diria que faz menos mas, pô, a Vivara é uma empresa que desde então que estreou na bolsa, vem com os números legais resultado crescendo receita, crescendo EBITDA, crescendo lucro líquido, né talvez nem tanto aqui, mas mais uma questão ali, enfim, financeiro, imposto, mas operacional continuando indo bem, tá, a empresa não tem dívida, entrou grana lá na época do IPO mas ela gera caixa, assim, o suficiente, né, para não, para fomentar o crescimento dela paga um pouquinho de dividendos, não é nada demais, mas enfim, ela está muito bem equilibrada então o crescimento, ela é basicamente um case de crescimento, de abertura de novas lojas aí tem a questão lá das lojas live, que a gente já falou bastante mas o legal é isso aqui, ó, tudo dentro, né, o CAPEX dentro do FCO bonitinho sobrando FCL, pagando provento na conta certinho, ainda tem dinheiro então é aquele case que você quer, qualquer empresa tem vantagem competitiva, porque se a gente for ver aqui a margem bruta se a gente for ver a margem bruta da empresa vai ver um número insano, né, na casa aí dos 70%, pouquinho mais, pouquinho menos isso aqui, né, é muito alta ela tem uma produção, assim, meio verticalizada ela tem uma indústria lá em Manaus, tem incentivo fiscal, né ela consegue uma rentabilidade muito boa mas é uma operação basicamente de varejo só que essa verticalização da produção lá dá esse ponto aqui que é muito importante porque isso aqui dá folga para a empresa gastar bastante em novas lojas em marketing e tudo mais e ainda tem uma rentabilidade legal aqui de margem líquida, margem embítida que seja, né, tanto faz então se ela saísse, por exemplo, de 50% de margem bruta, que é bom até, não seria ruim cara, a margem líquida ela vai ficar bem mais baixa, tá então isso aqui dá uma vantagem imensa para ela ter essa folga de margem dá para gastar em marketing, em novas lojas em abertura, em crescimento o CAPEX é baixo, né, a loja é shopping, alugada então não vai ter grandes investimentos claro, tem que reformar, não sei o que e tudo mais mas assim, ela vai tocando tem os investimentos na fábrica, tá então dentro desse CAPEX também tem isso aí e isso é um case de crescimento com retorno sobre o capital legal com geração de caixa geração de caixa fomenta o próprio crescimento os números cada vez melhores ou empresa redondinha, né pouco falada agora eu tô vendo a galera comentando um pouco mais aqui, tem um vídeo relativamente recente né, dela com o final de 2024 dois meses já tá meio antigo mas enfim eu tenho visto agora o pessoal pegando um pouco mais do Ivar talvez seja porque tipo, ela não subiu muito desde o IPO mas cara, é o que eu falo tipo, você tem que avaliar os números da empresa a gente viu como os números estão bons a agotação não foi lugar nenhum beleza, velho dane-se a gente investe em empresa boa com o número bom um dia vem, tá anota isso aí no caderninho tá se a empresa for boa entregar crescimento entregar resultado tá um dia o mercado acompanha e aí quando a empresa não sobe tipo aqui, né ou enfim não sobe muito não, tá exatamente igual é galera acho que a empresa não tá indo bem né é engraçado esse aí eu falei da Intelbras semana passada foi uma que subiu bastante logo depois da IPO e o pessoal morreu de amores por um negócio minha boca aqui é o contrário tá um negócio muito bom é muito interessante é galera não se interessa tanto né um dia que quando né o mercado reconhecer aí ó não sei o que né enfim a gente conhece bem essa história dando uma olhada então diretamente aqui no resultado do primeiro tri de 2024 foi mais um resultado ali em linha com o que ela vem entregando né com o crescimento aqui de receita tá Life crescendo muito bem então o que que é Life aí pra quem nunca ouviu empresa ela começou a fazer um produto de ticket mais baixo assim né mais acessível que era aquelas né pingentinho lá pulseirinha e tal então ela meio que criou uma outra marca né Life com outro tipo de produto num ticket mais baixo e ela consegue manter né a marca Vivara com né ticket mais alto um pouco mais de reconhecimento e a marca Life que tá vendendo super bem sem comprometer a Vivara né porque qual que era o risco ela começar a fazer mais produto Life porque é o que tá crescendo mais e tudo né aí você comprometer a marca Vivara porque o cara que quer comprar uma joia cara ou mulher quer comprar uma baita joia fala ah mas eu vou lá na loja e tipo metade do povo lá tá vendendo né pingentinho né então você mantém ali né um reconhecimento esse tipo de produto de ticket alto deve ser paparicado quer entrar ó Lord ser bem atendido tapete vermelho não sei o que lá ó tal né é isso que o cliente espera então quando você segregou você aproveita o crescimento né que tem esses produtos Life e protege o que você já tinha com a Vivara então foi uma iniciativa muito boa né de bastante sucesso então margem bruta a gente já falou insana abrindo loja com o capex tranquilo né dentro do FCO então receita crescendo mais novas lojas sem história ser positivo então isso é muito importante acompanhar a empresa que tá que é um case de crescimento como a Vivara tá se o sem história está bom ou seja se ela tá crescendo na maneira saudável a gente tem um exemplo contrário tipo a Lojas Quero Quero por exemplo que continua investindo em crescimento mas os negócios não estão indo bem sem história ser negativo então tipo você força a barra no crescimento aqui não crescimento saudável sem história ser legal né clientes aí bem ativados margem bacana ciclo de caixa legal gerando caixa livre cara é dono né não tem muito mais o que falar então aqui a gente já viu as receitas vendas e tudo mais enfim mas é importante tá por que que é importante você me torcer porque esse crescimento de 18% da receita né você vê ela aumentou 19% da área de vendas então acompanhou então você tem que tomar cuidado com isso pra uma empresa não mostrar um crescimento só baseado em CAPEX né porque aí não se sustenta um dia a casa cai ok não foi um trimestre assim uau fantástico absurdo foi bom né mais ou menos o ritmo de crescimento sem estorceio legal o que mais né a empresa tem uma parte importante das vendas ali digitais ainda vai ter esse impacto contábil eu acho que ao longo do ano inteiro né que mudou as regras aí até a gente dar uma volta né já com o resultado com a mesma regra vai ter um pouquinho de impacto lá em cima né mas enfim tá aqui ó agora detalharam velho todos os impostos lá e tal pra mostrar que era pra ter crescido um pouco mais a receita né nas mesmas bases mas tudo bem isso aí é de boa tá destaque pra venda digital que é legal tem programa de social selling whatsapp faz bastante sentido né produto de ticket alto atendimento né e tal lojas físicas a performance é boa tá então é legal digital mas loja física vende bem tá abrindo loja nova né tá abrindo loja vivara e lojas life é óbvio lojas life óbvio não sei né mas enfim o principal drive de crescimento é aqui são as lojas life tá mas legal que tá crescendo loja vivara também então é bom que as duas marcas estejam convivendo bem uma não tá canibalizando a outra seria um eventual problema não é o caso estamos indo bem tá no geral a única coisa que cai aqui quiosque mas tá no plano da empresa né isso aqui é aqueles quiosquinhos de shopping e tal eles não querem mas tem então isso aqui é normal tá ter essa redução aqui de quiosque tá dentro do plano da empresa tá não se preocupa enfim o resultado um crescimento bem expressivo de lojas tá aqui então é isso que eu falei loja vivara loja top luxuosa luxu é relativo mas enfim caprichado você vai sentar o vendedor vai te atender vai ficar é isso que o cliente espera que vai comprar uma joia né é life é bonito também é arrumadinho mas é outra vibe né mais volume um pouco aquele atendimento mais normal ali de comércio de varejo tá faz todo sentido então você não compromete um com o outro tá aqui a gente vê crescimento de receita por categoria indo tudo bem destaque aqui pro life né que cresce mais né cresce mais é um pouco que joias tal os relógios veio bem e tal mas você vê que mesmo joias onde vai ser principalmente vivara também um número legal tá o que mais agora partindo pros números da DRE né lucro bruto continuando muito bem perdeu um pouquinho de margem acho que é principalmente por causa daquela mudança dos impostos né isso é normal né faz parte nada absurdo é um ponto percentual de margem ela tem bastante gordura ali né pra aqui ó aqui dá pra ver bem nesse gráfico né então margem bruta aqui foi comprometida por reclassificações de impostos e tal né tranquilo tempo de boa ok despesas operacionais esse é um ponto que tem que acompanhar de perto porque lembra né um case de crescimento de abertura de loja então onde pode dar errado aqui tá se começar a aumentar muito as despesas pela abertura de novas lojas sem que acompanhe ali o crescimento da receita sem ter cenas começa a preocupar não é o caso aqui tá porque isso é um número bem razoável né vamos ver o total logo aqui que tá atrás de mim eu já subo né 16% tá bom né receita cresceu mais ou menos igual a receita o lucro bruto cresceu um pouquinho menos porque tava pressionado mas tá o que que não podia ela tá crescendo 30 aqui aí né tudo bem um trimestre um ano 50 mas não pra sempre né você vai destruir valor da empresa mas tranquilo 16% tá ótimo cresceu mais ou menos igual a receita única coisa que aqueles impactos tributários né é lucro bruto cresceu menos né por isso que a gente vai ver lá a margem operacional né deu uma apertadazinha aqui mas enfim nada estrutural né algo fruto do momento que a empresa tá vivendo e tal né das condições de negócio então por isso que cai um pouquinho aqui a margem até o EBIT da mesma cai um pouco né mas é isso né perde uns pontinhos ali de margem bruta a empresa segue crescendo mas é nenhum problema né por isso que eu falei o resultado desse tri foi espetacular mas a empresa segue o plano dela tudo tranquilo vem um pouquinho mais baixo por fatores ali alheios a empresa tá nada demais números bons tá espetacular mas números bons lucro líquido a mesma coisa né o mesmo impacto que a gente viu ali no EBIT né uma leve queda com leve perda aqui de margem mas né carregando basicamente no EBIT já que o resto não muda muito depreciação amortização vai aumentar né com esse ritmo de crescimento é absolutamente normal também tem que fazer o resultado financeiro tá de boa né a empresa tem caixa não é um problema então tudo tranquilo aqui também tá não veio um lucro maior que o ano passado mas a estratégia geral da empresa segue andando aqui ó o CAPEX né chama atenção CAPEX bem embaixo né 8% da receita líquida né super tranquilo é um case bem legal endividamento não tem a empresa tem caixa líquido né 0,3 vezes de caixa líquido geração de caixa no trimestre foi boa né gerando caixa livre pós CAPEX ótimo ali lembrando aqui tem dinâmicas de varejo tá então tipo assim não é que uau cresceu 400% tá é que num ano às vezes acumula quando você receber num ano descasa ali o trimestre tá o fluxo de caixa geralmente não vê trimestre a trimestre aqui entrou bastante no operacional por capital de giro né estoques e tal que melhorou né quando você receber né principalmente então não é nenhum grande mérito isso aqui tá claro é bom positivo mas não é que empresa né tá tirando coelho da cartola e a gente vê um gráfico aí mostrando expansão que mais perspectivas esse é sempre legal um ano de desafios fiscais né aquela pressão na receita que a gente viu tá e classificações então tem um impacto transitório pontual nas margens né com o tempo normaliza isso né teve uma concentração no primeiro trim tá então aquilo que eu falei lá né talvez carrega o longo do ano inteiro pelo visto não tanto pelo menos né mas ó pro ano boas perspectivas a empresa tá otimista maneira gradual ao longo do ano confiança e pá dia das mães namorados e indústria manãos que mais expansão segue abrindo loja legal market share é legal também né que ela em geral vai ganhando market share ao longo do tempo tá aqui eles não colocaram né se houve ganho ou não mas enfim o que é bem positivo também tá aqui tem mercado de joias ok cresceu 6% é é isso vivara empresinha redonda tudo tranquilo entrega o que você precisa enfim não sei muito mais o que falar tudo indo muito bem tá certo fazer nosso resuminho aqui resultados do primeiro trimestre 2024 deixa eu me ajeitar aqui então trimestre pontualmente impactado por mudanças tributárias e reclassificações fora isso o resultado seguiu crescendo mantendo a rentabilidade porque que eu tô colocando mantendo a rentabilidade se caíram as margens é porque caiu pelo efeito pontual né o negócio em si continua normal né ritmo e a abertura de lojas continua muito bom na verdade ela até acelerou né abertura de lojas a gente não falou muito disso mas margem tá boa geração de caixa foi destaque no trimestre empresa com caixa líquido positivo até difícil né escrever uma empresa tão boa avivara começou o ano bem em que pese os impactos contábeis o operacional continua muito sólido mesmo em um cenário cenário econômico geral né talvez não tão favorável né ao longo do ano é importante acompanhar a evolução desses números e o ritmo de crescimento da empresa note que eu não fiz nenhum comentário sobre aquela questão que trocou o diretor o CEO e o não sei o que lá quero porque o que importa são os números os resultados e a galera não consegue largar o insight do fundador o cara se arrependeu e voltou atrás enrolo interessa interessa é número a empresa está entregando os números são bons beleza vida que segue com esse ou com o outro que trocou que saiu com o que desistiu interessa se a empresa entregar geração de valor está tudo bem então o pessoal perde muito o foco o foco tem que estar sempre na geração de valor e não no ruído do mercado mas a galera insiste em se perder no ruído do mercado aí fica bem complicado beleza pessoal então foi isso o vídeo de hoje sobre a Vivara grande abraço para todo mundo até os próximos vídeos valeu